Música Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe, mas tu é Um silêncio profundo eu declarei Só não te sorri, não me Pois que alguém nem me ouve Justamente julga o prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonri o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não sei mais o que eu tenho que fazer Só pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites Será que eu já posso enlouquecer Será que eu já posso enlouquecer Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não sei eu embora